Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A CPI do Sistema Carcerário terá de votar um relatório que descreve as condições das cadeias no país. Mais de 60 unidades prisionais foram visitadas em 18 estados. E o quadro é triste. Tanto que a Comissão Parlamentar de Inquérito quer responsabilizar autoridades pelo descaixo. O Presídio Central de Porto Alegre foi apontado como o pior do Brasil. Dentre os critérios utilizados e considerados estão Superlotação, insalubridade e maus tratos. Para falar sobre o assunto, convidamos o promotor de justiça Gilmar Bortolotto. Ele atua na Promotoria de Justiça de Controle e Execução Criminal da capital gaúcha. Doutor Bortolotto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Sabemos que o retrato penitenciário no país é deplorável. Mas aqui no Estado, o Ministério Público gaúcho vem fazendo o que pode. É isso? Sim. Nós temos essa atividade aqui exercida no interior por outros promotores, mas nas casas prisionais maiores aqui, pela Promotoria de Controle e Execução Criminal. Nós somos em três promotores fazendo essa, além dos outros colegas que trabalham nos processos, nós somos em três fazendo essa fiscalização. É claro que essa crise, esse problema do sistema carcerário é muito antigo. E existem razões para isso. O estado de coisas a que chegamos, eu sempre digo isso, e isso é verdadeiro, ele tem que ser debitado especialmente a ideia que a sociedade como um todo tem sobre o sistema carcerário. É claro que ninguém sozinho pode fazer qualquer tipo de milagre. Superlotação é resultado do quê? Um aumento do número de presos, que isso é contado em percentuais, o aumento da massa carcerária por ano, ele oscila entre 8% e 10%, isso é histórico, e a ausência de política pública para o sistema, que não constrói, vamos dizer assim, num ritmo regular. Se a população do estado aumenta, se a criminalidade cresce pelo menos na mesma proporção, o número de presos também vai aumentar. E o estado teria que ter se preparado para isso. Só que parece que ao longo do tempo, esse é um erro que a gente vem cometendo, nós como sociedade, eu estou dizendo, nós assumimos um discurso que por trás desse discurso está aquela coisa do sujeito que quer se vingar do criminoso, como política pública. Ou seja, não faz nada nessa área porque você vai estar beneficiando o criminoso. O que nós vemos hoje é a, vamos dizer assim, a reação a esse tipo de comportamento da sociedade. O presídio central é um subproduto dessa ideologia, isso é o que ocorre. É claro que a gente, ao longo desse tempo todo, especialmente eu que sou o mais antigo ali, nós estamos sempre presentes ali, nós estamos sempre adotando medidas, né? O presídio central, ele está interditado há mais de 10 anos. Pois é, o que eu iria lhe perguntar, qual é a real situação do presídio central, apontado como o pior presídio do país pela CPI? Em 1995, colegas que trabalhavam ali na execução criminal entraram com uma ação de interdição do presídio central. Na época, o juiz das execuções interditou completamente o central, ele fechou o presídio central. Não poderia entrar mais nenhum preso lá para dentro, só ficariam os que lá estavam. É claro que o central hoje é a nossa cadeia pública da região metropolitana inteira. Ele recebe presos não só de Porto Alegre, como de toda a região metropolitana, né? Obviamente, se fechar o central, não há onde colocar os 40 presos que chegam ali por dia. Então, o Estado do Rio Grande do Sul entrou com o mandado de segurança e o Tribunal de Justiça determinou que ali reabriu o presídio central e determinou que ali só poderiam ficar presos provisórios e os condenados teriam que ser retirados dali à medida em que fossem sendo retirados. Só poderiam também, disse o Tribunal de Justiça, ficar ali os condenados que já estavam. Em 1999, nós entramos com outro pedido para ampliar essa interdição, para que saíssem dali todos os condenados, até mesmo os que já estavam quando da primeira interdição. E isso foi determinado pelo juiz. Agora, sentença judicial, ela não tem o poder de fazer com que vagas apareçam imediatamente e muito menos com que os presos desapareçam. Então, essa situação, apesar do central estar interditado a todo esse tempo, 13 anos pelo menos, os presos continuam entrando e vão saindo dali alguns na medida em que estão sendo condenados e outros acabam ficando, o que gera essa superpopulação. Por que isso acontece? Porque não foram criadas as vagas. Correto. O senhor trouxe imagens do presídio central, da precariedade? Sim, colhidas ao longo desse tempo todo, desses 10 anos, durante inspeções que a gente faz lá com regularidade. Vamos mostrar, então, algumas imagens da casa de detenção aqui em Porto Alegre. Essas imagens iniciais, elas são de 1998, 1999, antes do central sofrer uma reforma. Esse é o modelo, vamos dizer assim, como ele foi concebido inicialmente. Aqui nós temos pavilhões, né, por fora. São pavilhões com três andares, galerias, né, uma concepção arquitetônica completamente ultrapassada, que não se utiliza mais. Um pavilhão desses, nós acompanhamos os deputados da CPI, né, um pavilhão desses que teria que ter 300 presos, nós temos pavilhões aqui com mais de mil presos. Claro que na medida em que tu superlota um estabelecimento prisional, o Estado começa, e não há como impedir isso, naturalmente a transferir o poder para os presos, né. Aí é o pátio do central? É um dos pátios, né. Onde os presos tomam som? Exatamente. Cada pátio, são alguns pátios, cada pátio está situado entre dois pavilhões. Então aqui vocês, para... Aí já começam as galerias. As galerias. Essa é uma galeria, né, então vejam que as portas ali, elas são feitas de cobertores, né. Porque com a superlotação, em algum momento, essas portas foram abertas. Porque presos tinham que cumprir pena no corredor por falta de espaço. Imediatamente os presos arrancaram as portas, né. E aí passaram a circular dessa forma aqui. Lá ao fundo dá para ver, por exemplo, presos que dormem no corredor. Né. Uma imagem de celas, né. Camas de cimento. Então é de cimento, em cima ali, plástico, né. Porque chove dentro. Galerias, né. Claro que isso aqui nós estamos ali dentro, no momento de revista, em que os presos foram colocados no pátio, né. Porque é inconcebível e impossível tu entrar ali dentro com os presos, por causa da situação de risco que se geraria, né. Nós temos as galerias com apenados dentro, né. Nós estamos do lado de fora, aqui da grade e dentro da galeria. É, realmente são imagens tristes, mas é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E, aliás, realidade que de parte do Ministério Público sempre foi divulgada, né. São presos dentro da cela, como eles dormem, né. Os que dormem dentro da cela, isso no sistema antes da reforma, né. A cela é para um ou dois e tinha lá, enfim, né. Oito, dez apenados ali. Isso aqui é uma invasão que, porque, na verdade, essas galerias contêm facções dentro, né. É uma invasão que uma facção tentou fazer para tomar o espaço da outra, numa outra galeria, né. Nós acompanhamos lá e a outra facção para se defender, porque os que invadiram estavam armados, colocou fogo na galeria, né. E acabou incinerando o pavilhão inteiro, né. Esse foi o resultado. Aqui já temos um pavilhão depois da reforma. Sim. A cada três celas foi construída uma, né. Só que, essas celas, esse pavilhão, por óbvio, já não está mais assim, já está bem mais deteriorado. Cada cela dessas, que seria para oito presos, chega a ter até quarenta dentro de uma cela, né. Pavilhão por fora, depois da reforma. Só existe hoje um pavilhão, que foi o que impressionou os deputados da CPI, que impressionou mais, vamos dizer assim, que é o pavilhão C, né. O pavilhão C, ele tem a idade, que é esse aqui, tem a idade, tem a idade do central e jamais sofreu qualquer tipo de modificação. De reforma. É, então é claro que isso foi se deteriorando, essas são as imagens que inclusive a CPI mostrou, nós estávamos ali com os deputados, né, até para garantir que eles vissem o que precisavam ver, né. A gente reputa como muito importante a atuação da CPI para provocar essa comoção, né, para fazer com que a sociedade admita que nós precisamos de novas casas prisionais, né. São celas dessa galeria por onde eles foram conduzidos, né. A terceira galeria do pavilhão C, que eles falavam ontem e nos comentários, né, na ala 3, é a terceira galeria do pavilhão C. As condições lá são essas aí. São, foram e ainda continuam sendo. Aí alguém pergunta, sim, mas por que que não tiram os presos de lá? Tá bem, mas colocaremos aonde esses presos, né. Estão sendo construídos alguns anexos atrás do presídio central, eles estão prontos, na verdade, e já estão prontos há bastante tempo. Sim. E é para ali que a gente tem a ideia, né, de conduzir esses presos. E aí colocar em... Eu acho que essas imagens aí são suficientes para dar uma ideia da situação deplorável. do sistema carcerário. E aí eu lhe pergunto, doutor Gilmar Bortolotto, qual é a saída para acabar com essa precariedade, até porque o senhor recebeu um prêmio na área de direitos humanos, na sua luta pelo seu trabalho em prol da revitalização do sistema carcerário. Bom, olha, primeiro, né, sem isso não vai haver modificação e não tenham ilusões disso, né. É preciso que haja uma mudança na ideologia que produziu isso aí, né. O cidadão tem que compreender que um sistema de justiça e segurança, ele começa numa ponta, que é a polícia, mas termina na outra, que é a execução das penas, passando pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Se não fizer um sistema adequado para o cumprimento de pena, nós vamos ter aquele efeito rebote, né. Fugas, rebeliões, mortes, crimes sendo comandados de dentro dos estabelecimentos penais que o Estado deixou de controlar. É claro que com essa mudança a sociedade vai pressionar para que sejam criados novos estabelecimentos penais. Nós, o que fazemos? Também pressionamos. Essas inspeções são centenas realizadas ao longo do tempo. E por falar em inspeções, é que eu ia lhe perguntar, qual é o número? O senhor tem uma ideia por ano de quantas visitas o Ministério Público faz no Estado das casas de detenção? No Estado, não. Aí precisaria de um relatório completo de todo o Estado, mas nós temos assim, sabemos que os colegas fazem sempre, né. E nós aqui, nós três que trabalhamos ali, a média por ano, veja, nesses dez anos elas chegam a quase oitocentas as inspeções aqui. Isso aqui, Porto Alegre, o complexo penitenciário de charqueados. Isso. Nós fazemos sempre, no mínimo, três inspeções por semana, se não houver problema. Porque pode haver um problema, um tumulto, alguma coisa que demande a nossa presença mais constante lá. E falando em charqueadas, até aproveitando aquelas fotos do central, a situação não muda muito, né. Em algumas casas ela é bem melhor, né. PASC, penitenciária modulada, são casas bem mais, a concepção mais moderna e casas mais novas, mais recentes, né. Agora tem casas até piores que o central, né. Sim. Mas o que eu vinha dizendo é que todas essas inspeções, ao longo de todos esses anos, elas geram, por óbvio, cobranças. Da nossa parte em direção ao Estado, ao Poder Executivo, que é quem teria que gerar essas vagas. Interdições, etc. Enfim, o que é natural da nossa atividade. Ninguém vai lá para ver uma situação dessas, especialmente sendo um promotor de justiça, para não fazer nada. Claro. A última, nossa última providência com relação a esse tema, abrangendo todo o complexo de Porto Alegre e Charqueadas, foi promover, no final do ano passado, uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul. Ela tramita numa vara da Fazenda Pública, aqui no Estado, e o nosso objetivo é condenar o Estado do Rio Grande do Sul a gerar as vagas necessárias. Se não fizer isso, e se a nossa ação tiver sucesso, ele vai ter que pagar multa diária, né, de um valor de 10 mil reais, e essa multa diária vai ter que ser direcionada para o fundo penitenciário, justamente para gerar as vagas que o Estado não vem gerando. Nós falamos em inspeções, mas o Ministério Público também faz atendimento aos familiares dos presos? Sim. Nós, ao circularmos lá no interior dos estabelecimentos, depois das inspeções, fazemos reuniões lá com os apenados, né, para ouvir as reclamações e tentar dar encaminhamento para elas. Isso, ao longo do tempo, foi gerando o quê? As pessoas começaram a vir para a promotoria buscando esse atendimento, os familiares, né. E aí o número é estratosférico, né, é uma coisa, é uma demanda, a nossa avaliação é que, pelos números, né, que nesse tempo nós tenhamos atendido mais de 100 mil pessoas ali na promotoria, né. O senhor concorda com a demolição, com a implosão do presídio central de Porto Alegre? Olha, essa história da implosão, ela teria mais um valor simbólico, né, como fizeram lá no Carandiru, só que, claro, as condições financeiras do estado de São Paulo não dá para comparar com o nosso hoje, né. O que precisa fazer com o central, não sei como isso será feito, é retirar dali a maior parte dos presos e distribuir, né, em várias regiões, nas regiões a que eles pertencem, né, para isso precisa construir. E a ideia, e eu acho uma boa ideia, é ocupar as construções que ainda se prestam para isso ali do central, para fazer centro de ressocialização, para fazer um sistema de atendimento à saúde, que não existe hoje no sistema carcerário aqui do estado do Rio Grande do Sul. Parece que essa é a ideia da SUSEP. Além da responsabilização de autoridades, a CPI do sistema carcerário pede também que o central não receba mais apenados. O que a SUSEP está fazendo sobre isso? Veja, com relação à responsabilização, né, a gente, eu estou há 10 anos ali assistindo esse filme, né, e não temos qualquer tipo de responsabilização, e muito menos vou sair dali por causa disso, né, isso é, para mim, incogitável, é um trabalho que a gente acha que tem que ser feito, né, e acreditamos que isso tenha sido uma, vamos dizer assim, uma, um problema que a CPI vai acabar, acho que notando, né, o que fez quando chegou ali, e muito mais do que eu, né, indicou para indiciamento um carcereiro, o Coronel Eden, que estava ali há seis meses, né. Ora, se mantiverem o indiciamento dessa pessoa, eu vou sentar com ele lá no banco dos réus, né, porque eu não admito isso, então, com relação a esse tema, acho que as coisas vão acabar se esclarecendo, e nós, ali na nossa atividade, nós, são coisas da atividade, isso nós vamos esquecer, e vamos tocar o trabalho, né. Agora, voltando para o tema da tua pergunta, não há como fazer isso hoje, né, não tenhamos ilusões, porque se houvesse como fazer, nós já teríamos feito, ninguém quer esse quadro, né, agora chegar e dizer, olha, tem que parar de entrar preso no central, a pessoa tem que dizer, tá bem, mas vai entrar onde, então? Ela precisa responder a esse questionamento, né, então não há como fazer isso, os presos, eles vão continuar entrando no central. O que, por óbvio, vai se tentar fazer é a construção, o Estado, né, tem que fazer isso, a construção de vagas para que os presos vão, aos poucos, sendo retirados dali, mas isso é, aos poucos, uma penitenciária não surge do nada, né. E falando em vagas, quais são as condições desses pavilhões que foram levantados nos fundos do central? Não, eles são, hoje, hoje são pavilhões novos, né, são os pavilhões que têm já uma concepção diferente, né, e estão lá para ser ocupados. São coisas assim da logística, da necessidade de, né, tu vai colocar ali, sei eu, 500 e poucos presos, mas é quem é que vai cuidar? Tem que tirar a gente de algum lugar. Dá para tirar desse central nessas condições? Olha, é difícil, precisa gerador para luz elétrica, não está lá ainda, né, porque tem que ter luz para guardar os presos, se faltar luz, não pode apagar luz no presídio, né, tem que ter uma rede hidráulica adequada, tem que ter, os deputados, né, se impressionaram, ah, mas tem o esgoto estourando. O esgoto foi feito para mil presos e não para 4 mil. A cozinha do central foi feita para 500 presos e não para 4 mil e 500. Pois é. Então tudo isso sobrecarrega e gera esse quadro. Veja aonde nós chegamos, né, a capacidade do central é de 1.500 presos. Isso. E hoje nós temos mais de 4 mil, quer dizer, há um inchaço. Nós temos três vezes mais hoje, né, 4.500. Sim. Então a situação, é claro, ela é absurda, mas é preciso compreender como é que você chegou aí, né, porque a pessoa olha de fora, ela vem de um outro lugar, chega ali e diz, não, isso aqui está horrível, né, alguém tem que ser o responsável. Aí ela olha para o lado, quem está mais perto, ela aponta como o responsável. Agora, quem não está se importando com isso, esse não é o responsável. Sim. Quem quer um presídio nessas condições, como a gente vem assistindo, né, e ontem com muito, com muito, vamos dizer assim, isso me gratificou, ontem eu vi as pessoas no programa, num programa de televisão sendo entrevistadas e dizendo agora, né, porque estão vendo a situação, não, tem que fazer. a população dizendo, eu nunca vi isso antes, a população dizendo, não, isso aí é desumano, isso aí tem que mudar, isso aí tem que ser redimensionado, né, ontem eu assisti isso, então isso é evolução. Claro. E aí a CPI chega em Porto Alegre, taxa o presídio central como uma masmorra, aonde os presos, segundo a CPI, vivem com ratos no meio do esgoto, do lixo, e aí? Não, e isso é verdade, né, e nós não temos e nunca tivemos, isso são coisas que se tu for procurar nos programas que eu participei, eu sempre disse isso e sempre mostrei, agora, o que não dá é para chegar num local como esse e buscando o culpado, né, e esse sujeito aqui quem é? Não, o senhor quem é? Eu sou o diretor do central. Não, então o senhor é o culpado, por que o senhor não mudou isso? Veja, essa pessoa, o diretor, ele não é mágico, né, ele não tem a chave do cofre do Estado, né, os presos não estão naquela condição porque ele quer, estão naquela condição, repito, porque por detrás daquilo ali existe uma ideologia, existe um comportamento da nossa sociedade, nós, eu, Gilmar, cidadão e nem promotor, e não o promotor, o Marco, outras pessoas, durante muito tempo contribuíram reforçando aquele discurso, olha, o bandido tem que sofrer lá, o bandido, o criminoso, ele tem que cumprir pena e cumprir pena de forma adequada, o Estado tem que estar lá dentro, né, produzindo civilidade. Por que aquilo ali é diferente de um hospital público? São serviços públicos. Por que que aquilo ali é diferente da CE, da Corsã, do CE ou do quê? São serviços públicos. Produzir isso aí com essa ideologia, depois é ter que suportar um resultado, e nós estamos suportando, é isso que está acontecendo. Pois é, e para fazer, dentre os critérios apontados para fazer o ranking dos piores presídios do Brasil, a CPI do sistema carcerário colocou a ressocialização, mas é difícil essa ressocialização de preso nessas condições? Não é difícil, é impossível, né, não façam mais esse discurso de ressocialização enquanto tiver estabelecimento assim, não há, isso não pode, não há como, não tem como fazer. Se o preso não tem lugar, espaço físico para cumprir a pena, aí a pessoa chega ali e diz assim, não, ele, 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 por que que os presos não trabalham? Ora, por que que eles não trabalham? Eles não trabalham porque eles não, se não tem espaço para cumprir a pena, como é que eu vou ocupar que espaço para colocar lá dentro uma empresa? Que tipo de empresa ou que tipo de pessoa investiria em colocar uma empresa lá dentro de um presídio como esse, que é uma bomba dentro do bairro Partenon? Pois é, e tem muitos municípios que não querem também a construção de casas prisionais em suas cidades. Há comunidades que não desejam isso. É, eu acho assim, ó, tem coisas que o cidadão não tem que ser questionado sobre elas. Alguém te pergunta se tu quer pagar imposto? Não pergunta, né? Agora, se tu é lá da cidade A, B ou C e o Estado chegar lá, ele vai perguntar se que é penitenciária. Aí alguém que vai perder votos lá na região, vem para frente como se estivesse defendendo a população, dizer que não quer a cadeia lá. Ele não está defendendo a população. É isso que o cidadão tem que compreender. Ele está produzindo esse quadro aí, ele está contribuindo para produzir esse quadro. Mas é assim que tem funcionado. O Estado tem que parar com essa demagogia. Chega lá e coloca penitenciária e acabou a conversa. É assim que tem que ser. Ok. Nós temos ainda meio minuto para as suas considerações finais. Eu quero elogiar o trabalho da CPI. Acho que foi um ótimo trabalho. Eles fizeram o que tinham que fazer, né? Mostrar. Eu sou um defensor disso. Eu acho que as portas têm que ser abertas para a imprensa, para órgãos de fiscalização, para que eles mostrem o que está acontecendo, né? Agora, um ou outro eventual equívoco que a CPI tenha tido, né? Essa questão dos indiciamentos e etc. Primeiro, isso aí, para mim, é coisa do passado já, né? E é um efeito colateral. Isso acontece nesse tipo de atividade, né? Às vezes a pessoa se impressiona. Essa é uma matéria que emociona muito, né? Por causa das imagens, né? A pessoa pode, enfim, né? Não, tem que achar um culpado. Isso é do jogo, nós não temos nada contra. Acho que foi um bom trabalho que eles fizeram. Ok, doutor Gilmar Bortolotto, promotor de justiça que atua perante as execuções criminais de Porto Alegre. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua atuação. Obrigado pela sua gentileza em atender o nosso convite. E nós vamos ficar por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho